E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês algo sensacional, já vai deixando seu like e lógico, é uma teoria, pode ser um easter egg, um novo easter egg que a galera aí da comunidade não percebeu ainda. Seguinte, bom, a maioria dos GTAs acho que no 3, no 3, no SA, no Vegas, no Vice City, no 4, esses GTAs, a Rockstar, ela sempre colocou referências no jogo de qual seria o próximo, a gente só soube que seria o próximo depois que se confirmou. Por exemplo, tem um vídeo que eu falo mais detalhado aí a respeito disso, né, mostrando imagens, por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês essa imagem que vocês estão vendo aí. Essa imagem galera, ela tá no GTA 4 e como vocês podem ver ali, tá a imagem de Vinewood. Então, ali a Rockstar meio que tava colocando um easter egg do próximo GTA. Poderia ser, ah, isso aí é uma referência do San Andreas, mas no GTA Vice City, não, no GTA SA, dentro do lixo, você encontra o mapa do Vice City, né. Então, assim, ela dá várias referências, vários easter eggs dos jogos dela nos jogos em diante, certo? E eu acredito que no GTA 5 não seria diferente. Eu vou mostrar algo pra vocês aqui, que pode ser um possível, uma possível, um possível ponto do mapa do GTA 6. Sim, pode ser. Só vai, a gente só vai confirmar, galera, quando o GTA 6 sair. Então, isso aqui é uma teoria. É, se você assistir esse vídeo, eu vou deixar no final, ver se eu lembro. Você vai entender melhor o que eu tô falando. Bom, nesse ponto aqui, ó, você observa que tem umas pinturas no chão, ó. Você tá vendo aqui, ó, tem essas pinturas aqui no chão, né. É, o ponto fica aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, nesse ponto aqui, na, na praia, né, do, de, de Los Santos. Nesse ponto aqui, que nós estamos, vocês vão ver essas pinturas aí no chão. É, como vocês estão vendo aí, ó, tá vendo aí essas pinturas? Agora, pra ficar mais claro, pra ficar mais nítido pra vocês, eu vou usar essa câmera aqui, ó. Eu vou usar essa daqui, ó. Que eu pego o boneco e coloco ele pra cima. Agora, dá uma olhada nessa imagem, galera. Olha só, que interessante isso aqui. Como vocês podem ver aí, é, vocês vão ver a minha mão aqui, ó. Tem uns quadradinhos, que é como se fosse uma rua. Vou abrir mais aqui, ó, ó. Tá vendo aí, ó. Tem essa, esse azul mais clarinho, né. Um azul, sei lá, um azul mar. E tem um, um azul, que seria um azul turquesa, esse azul turquesa. É turquesa, turquesa, sei lá. Acho que eu falei errado, não sei. Acho que é turquesa, não sei. É turquesa, né. E, como vocês podem ver ali, ó, olhando aqui de cima, é como se fosse um pedaço de um mapa, certo. E como assim, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, no meu canto esquerdo, você observa ali, ó, no canto do mapa, que é meio parecido com o mapa ali, ó, do jogo, certo. Mas, eu tenho quase certeza de que a Rockstar, ela não colocaria um ponto, ou só se lá tá escondida alguma coisa, certo. Só se lá tem alguma coisa interessante. Ela colocaria esse ponto aqui, é, no, no chão do jogo. Então, eu não acredito que esse ponto aqui seja o mapa do GTA V. Mas, sim, um pedacinho de um novo mapa, ou de um antigo mapa. Eu acredito que seja de um novo mapa. Aí, é, muitos vão falar assim, ah, Dinata, mas, poxa, será que a Rockstar já tem um mapa, é, do GTA VI? Logo quando lançou o GTA V, pode ser que sim, galera. Porque a cidade de Los Santos, ela tem no GTA San Andreas. Lógico que foi, ah, melhorada, foi arrumada, aumentaram o mapa, certo. Eles deram uma, uma, uma melhorada no mapa. E, é, rumores, não é de hoje, os rumores, os rumores dizem que o próximo GTA, né, o GTA VI, não sei se vai vir com esse nome, provavelmente sim, será na cidade de Vice City, né, que é Miami. Então, possa ser que a Rockstar tenha pegado, é, só abrindo o jogo mesmo pra ver e colocando do lado pra saber se realmente, se realmente isso daí é um ponto de algum mapa, ou se é desse daqui, ou se é de GTAs antigos, ou se é do GTA novo. Então, acredito assim, se o próximo GTA, o GTA VI, for, é, em Vice City, então a Rockstar, ela já tem uma base já do mapa, ela vai aumentar, ela vai colocar mais coisas, é, com os novos consoles, é, ela vai poder colocar mais coisas, ela vai poder aumentar, como ela fez aqui com o mapa de Los Santos, né, foi bem aumentado em relação ao mapa do, do, do Vice City, do GTA San Andreas. Então, sim, galera, pode ser um pedaço, um easter egg, um easter egg do novo mapa, do novo jogo, do novo GTA, é, dentro do game, né, ela não vai colocar o mapa certinho, bonitinho, com todos os detalhes, é um easter egg, certo? E, o que que vocês acham, mano? Vocês já viram essa imagem aqui? Já chegou a ver alguma vez? Ó, ó, mas, ó, você pode ver que, realmente, é, parece muito com esses mapinhas que ficam aqui no canto, com essas ruas assim, ó, olhando assim, ó, ó, tá vendo aqui, ó, essas entradas, ó, tá vendo? Que o que tá aqui, parece muito com o mapa. Seria o mapa do GTA VI? Seria um pedaço do mapa do GTA V, que teria alguma coisa escondida, se realmente é um easter egg? Seria um mapa, é, do próximo jogo da Rockstar? Nós não sabemos, galera, mas tudo indica que sim, em relação ao que eu falei pra vocês desse vídeo que eu fiz, detalhando tudo, falando tudo a respeito, mas isso daqui faz muito sentido. Bom, galera, seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, é, não esquece de ver esse vídeo aí que eu falo, das referências de GTAs do futuro, que estava em GTAs do passado. Muito louco esse vídeo, vê lá, beleza? Bom, galera, provavelmente amanhã, ou na próxima terça-feira, deve-se lançar uma nova DLC, que é a DLC, que vai abrir as baladas, né? Então, se você quer curtir o DLC, jogar o GTA com mais liberdade, e precisa de grana, você precisa de grana, vai aqui na descrição, a Shake Mods resolve o seu problema financeiro, e você pode parcelar no cartão ou pagar na boleta. Aqui, ó, o Bahamas West Mamas. Nós não sabemos se vamos comprar ou se só apenas vai abrir. Engraçado, galera, é que, mano, essa balada tá aqui, ó, é, faz uma cara já, mano, que tá tipo, a Rockstar só vai trazer agora, depois de 5 anos do jogo, ela criou um DLC aí pra, pra galera aí do, ó, banheiro feminino, banheiro masculino. Só agora que ela vai liberar, isso aqui já é cogitado há muito tempo, como o Cassino também é cogitado há muito tempo. E uma coisa que eu acho que seria legal, parece que você vai poder comprar a balada, né? Mas uma coisa que seria legal era, tipo, você poder comprar e ela ser um negócio, por exemplo. É, você tá lá na sessão pública, né? Aí tem um monte de gente na sessão pública, e essas pessoas, elas não têm o dinheiro pra comprar a balada. Aí ela vai e usa a sua, aí tipo assim, de entrar ela gasta lá, X, aí bebida X, e... Sabe essas paradas? Com droga, X, X, só que pra isso, ela tinha que limitar a compra pra todo mundo. Como assim limitar? Só vai ter, não. Ela colocaria bem caro, mano, tipo, uma parada bem absurda mesmo, sei lá, uns 30 milhões, 40 milhões, 100 milhões. Quem pagaria 100 milhões, sendo que 8 milhões de dólares, você compra um Shark com 8 milhões, você paga 250 reais, 200 reais, sei lá, se não me engano. Então, poucas pessoas comprariam, teriam a balada. Então, tipo assim, um cara vai lá, entra na sessão pública, ele comprou lá pra você ir melhor na balada. Seria bem legal, seria uma parada meio roleplay, assim, né? Nem todo mundo tem as coisas no roleplay, quem joga roleplay sabe. Nem todo mundo pode ser ricão lá, né, mano? Você tem que ralar. Aí o cara ia lá, comprava a balada, e aí ele entrava na sessão pública, e os caras que estavam na sessão, teria acesso ao bar. Aí o cara pagava X, aí o cara, sei lá, pra entrar pagava X. Aí se ele, as drogas que tinha na balada, ele pagava mais X. Mano, seria genial se a Rockstar fizesse isso, mas eu acho que não. Acho que todo mundo vai poder comprar. Acho que vai ser um precinho meio caro, mas vamos ver. O que vocês acham, galera? Seria bem legal essa parada. Aí você tem que pagar o DJ, pagar isso, pagar a bebida. Aí seria um negócio, assim, que seria bem atrativo pra quem é dono dessas paradas. Seria muito louco se fizesse isso, mas nós não sabemos se vai ser assim. Vamos esperar, né? Enfim, bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ver o vídeo que eu falo a respeito dos GTAs que já estavam dentro dos outros GTAs. É nóis, tamo junto. Valeu, muito obrigado e fui!